Fala galera, beleza? Aqui é Tilo de Demócios. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual a importância dos agentes, o pessoal da segurança pública, os agentes, policiais, enfim, seguranças, saberem o Jiu-Jitsu, pessoal. Porque é fundamental eles saberem o Jiu-Jitsu, porque é uma maneira deles, tipo, tanto saber mobilizar o indivíduo sem precisar bater, entendeu? Agredir ele diretamente, pode mobilizar com a chave do Jiu-Jitsu, beleza? Mas, mas pra frente eu vou falar um pouquinho sobre cada, sobre esse tema, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, segue o meu Instagram, recebe o meu Instagram, beleza? Lá eu posto coisa antecipada aqui no canal, também deixa o like, pessoal, é muito importante deixar o like, certo? Também todos os patrocinadores do canal, tá na descrição, beleza? Vamos lá! Pessoal, assim, na minha humilde opinião, todo policial tem que treinar Jiu-Jitsu, pessoal. Eu sei que tem aquela, no curso de formação tem, mas é sempre bom, pessoal, realmente treinar o Jiu-Jitsu no dia a dia, procurar uma academia capacitada e começar a treinar Jiu-Jitsu. O que é muito importante pra ele se manter ativo, ele não manter a técnica ativa na cabeça dele, por quê? Porque ele pode fazer o curso de formação e depois se esquecer, perder a prática. E ele tá treinando Jiu-Jitsu diariamente, ou então o tempo que dá, três vezes na semana, enfim, vai dar a agenda dele. Isso já é muito importante, por quê? Porque vai manter a memória muscular dele pra poder reagir às situações. Por quê, pessoal? Pra você ter uma ideia, os policiais americanos, eles usam muito, pessoal, o Jiu-Jitsu. E em Abu Dhabi é obrigatório a policiais lá saber Jiu-Jitsu, treinar Jiu-Jitsu. Tanto que Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, no Emirado dos Árabes, é matéria escolar, pessoal. Se você passar em matemática e não passar em Jiu-Jitsu, você é reaprovado. Então, vem a importância que a gente tem pro Jiu-Jitsu lá, entendeu? Aqui no Brasil, lógico, tem muito policial capacitado aqui, não tô dizendo isso, mas eles têm que buscar o Jiu-Jitsu, pessoal, porque, quer ou não, muitas abordagens são erradas, beleza? E com o Jiu-Jitsu, eles podem imobilizar da maneira correta, sem bater, só imobilizando, dando mata-leão, torção de braço, conseguindo derrubar o agressor, entendeu? Então, é uma coisa que dá pra poder imobilizar sem realmente bater direto, entendeu? Então, isso é muito importante, pessoal. O policial sabe o Jiu-Jitsu, o segurança, o agente público. E também, pessoal, outra vantagem é, tipo, ele vai imobilizar o bandido, vamos supor, tá numa ocorrência, para não precisar, tipo, ir nas de gente de fato, bater, agredir, que depois, quer ou não, pode dar um problema pro policial, entendeu? Ele pode usar o Jiu-Jitsu, tipo, dar uma baiana, derrubar o bandido, virar de costa, dar uma torção de braço e algemar, imobilização efetiva, entendeu? Então, isso é muito importante. E também, outra coisa que eu falei no começo do vídeo, pessoal, que, tipo, mesmo que eles não tenham treinamento na formação na polícia, que eu acho que tem, né, essa cadeia da defesa pessoal, enfim, que eles busquem uma academia boa pra eles treinarem, entendeu? Quando der, também, dia a dia da polícia é difícil, muito plantando essas coisas, mas, tipo, toda vez que tiver um treininho nas férias, vai lá, passa um mês treinando, pra ter uma noção, pessoal, porque, tipo, só vai favorecer você. Se você é policial, tá vendo esse vídeo, como você treinar Jiu-Jitsu, você vai ter uma, vai abrir sua mente mais, entendeu? Você vai, tipo, conseguir trabalhar no seu dia a dia, nas ocorrências, até com mais calma, porque o Jiu-Jitsu traz isso, tipo, você saber aquela segurança de acontecer isso, isso e isso, eu vou saber como reagir, dá uma segurança pra você. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, na minha singela opinião, na minha humilha opinião, todo policial tem que saber treinar Jiu-Jitsu. E já reforçando, pessoal, lógico, o policial não precisa, tipo, ser um expert no Jiu-Jitsu. Se for, beleza. Mas, tipo, ele tem que saber pelo menos o básico, tipo, uma queda, uma baiana, um single leg, entendeu? Uma queda que vai conseguir levar o bandido pro chão, e de lá, tipo, saber montar, estabilizar na montada, conseguir virar o bandido de costas, ou então, pra poder algeimar, no caso, né? Então, o seu braço dele pra trás pra conseguir algeimar, conseguir imobilizar no mata-leão, pegar o quadril pra trás, botar o joelho nas costas dele. Então, isso tudo é... Igual eu falei, tipo, ele não precisa, tipo, saber tudo do Jiu-Jitsu. Se saber, beleza. Mas, tipo, tenta, pelo menos, ter alguns pontos fortes, ter um mata-leão justo, treinar bastante. Pode até falar com o seu professor, né? Com o seu mestre, pra enfatizar isso. Pode até pegar uma aula particular, pra focar mais nele. Essa parte, a defesa pessoal no Jiu-Jitsu. Pessoal, aqui na academia que eu treino, em Salgueiro, em Pernambuco, tem vários policiais que treinam Jiu-Jitsu, né? Graduados. E eles me falaram que, tipo, depois disso, eles ficam muito mais confiando, pessoal. Por quê? Porque o Jiu-Jitsu traz isso, traz uma confiança. Que eles sabem, tipo, qualquer situação que envolver a defesa, ele vai conseguir ter mais chances de reagir. Por quê? Ele vai estar com aquela memória muscular, ele vai estar treinado. Porque ele está treinando o Jiu-Jitsu sempre. Entendeu? Então, na sequência aí, eu vou botar um relato. Então, os policiais aqui que treinam Jiu-Jitsu, na academia que eu treino também. Beleza? Então, confere aí. E aí, galera do canal Turma Sem Monstros. Estamos aí para fazer um vídeo, a pedido dele, ele pediu para a gente gravar. Ele está recluso na quarentena, né? A gente sabe como é que está, como é que está a questão da quarentena. Porém, cada um, a gente escolheu, ele não escolheu treinar, mas a gente continuou firme treinando aqui na academia. Aí, hoje, a gente está aqui para, aí, hoje, a gente está aqui para vocês para falar um pouco de como é o Jiu-Jitsu, na visão do policial. Pode agregar na carreira dele, quais são os benefícios do Jiu-Jitsu dentro da carreira policial. E nada melhor do que a gente ter um policial para falar aqui com a gente, para falar para a gente sobre os benefícios, o malefício, se tiver, do Jiu-Jitsu dentro da segurança pública. Então, estamos aí. Inclusive, tem um canal do Turma, segue meu canal aí, Fumaça Fight. Olha isso. E Fumaça Smoke, segue meu canal aí, dicas de Jiu-Jitsu, resenha, zoeira, e tem tudo lá no meu canal também. Tulis, tu corta essa parte aí, Tulis. Eu não gravo mais vídeo para tu não, vou ser a Ruela. Vamos lá. Aí, é o seguinte, vamos aqui com o Otávio. Otávio, ele é cabo da polícia militar de Pernambuco, um guerreiro. E vamos lá, Otávio, Há quanto tempo, Otávio, tu treina Jiu-Jitsu, Otávio? Tem um pouco mais de um ano que eu treino Jiu-Jitsu. Tá gostando? E... Gostando muito, sempre gostei muito do esporte, e... Jiu-Jitsu, para mim, tem sido um âmbito, tanto na minha vida física, como espiritual. E... Antes de tudo, quero mandar um abraço aí para Tulis, ouço, treinar logo, logo, né? Ouço, meu rosto. Então, galera, a gente acabou um treino aqui, com todas as normas sanitárias e tal. A gente sempre procura treinar sempre as mesmas pessoas, por enquanto. E... Quanto à pergunta, é o seguinte, o Jiu-Jitsu, ele... Além da capacidade dele te dar um condicionamento físico muito grande, ele vai te dar um condicionamento mental também, é... paralelo ao seu físico. Então, situação de muito estresse, é... Na rua, como policial, já tive experiências, trabalho de rua, no serviço operacional de execução, e já me deparei com várias situações que antes, aquele controle emocional que talvez eu não tivesse, agora, é... O domínio da situação, os Jiu-Jitsu, vem me... me... fortalecendo mais ainda. Principalmente, no tempo de hoje, que o número, o efetivo policial é muito, muito pequeno, questão de... de... chegar uma viatura para te dar apoio e tal. Então, o Jiu-Jitsu, ele vai te dar esse controle, você pensar, pensar, e refletir no que fazer, quais as saídas, o que... e o que fazer naquela situação. Então, assim, para mim, o Jiu-Jitsu, ele vem me dar essa capacidade, e esse autocontrole, mental e psicológico, do que fazer, né? E principalmente, de mobilizar, de mobilizar um cara, numa situação de crise, né? Uma questão, uma situação, é... de surto. Principalmente, no momento atual, que a gente está vivendo, a gente está vendo, pessoas surtando no trabalho, surtando... na família. Então, é muito importante que a gente adquira, principalmente nós, técnicos de segurança pública, a técnica de mobilizar. Você vai estar imobilizando o cara, a pessoa, não vai estar machucando ela, não vai estar agredindo ela, e vai estar preservando você e... e ela também, né? Muitas vezes, ela está num... a gente viu agora, em São Paulo, né? Um policial que... como psicólogo, agora falando, a gente vê que o cara surtou, é nitamente ali, ele poderia... Por mais que ele estivesse num nível de estresse, ele teria outra situação para manifestar aquela insatisfação dele, e a gente vê ali o que aconteceu. E no dia a dia também, a gente vê o número, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, crescente de pessoas nesses últimos meses, o número de surto. Então, é isso, gente. É... Eu só gostaria de deixar uma reflexão. É... de um pensador que eu não lembro o nome dele, mas ele disse que nos últimos tempos, todos nós, cidadãos, deveríamos procurar estilo de vida que nos conectasse com a sociedade, com a religião e com o nosso dia a dia. Então, muitos vão procurar música, muitos vão procurar é... livros, muitos vão procurar vários tipos de estilo de vida. e eu quero dizer que o jiu-jitsu é também um... É um estilo de vida que vai te conectar à tua comunidade, você ser uma melhor pessoa na comunidade, na tua família, na tua religião. Ok? Ouça, ouça. Bom, pessoal, como vocês viram aí, beleza? Realmente, o jiu-jitsu traz essa confiança. Então, é muito bom... Tipo, eu falo isso de policial, mas tipo, segurança pública, até guarda de trânsito, pessoal. Todo pessoal que trabalha com pessoas assim, na rua, tipo, guarda de trânsito, segurança, segurança policial, que tem contato, tipo, que pode acontecer de uma briga no trânsito, ou de segurança, uma briga no shopping, entendeu? E o policial, numa ocorrência normal, é importante ele saber o jiu-jitsu. E pessoal, isso é um assunto bem comentado, vocês podem botar na internet aí, tem muito vídeo mostrando policial usando o jiu-jitsu para imobilizar o bandido. Eu não vou botar aqui por questão de direitos autorais, de imagem, enfim. Mas é vocês pesquisarem aí no YouTube que tem, vocês vão conseguir assistir muitos policiais imobilizando, derrubando, montando, algemano, imobilizando o bandido, Sem precisar bater, se focar, chutar, bater com o cacete, entendeu? Ele vai precisar nem puxar a arma. Lógico, casos e casos vai precisar, mas tipo, na maioria do caso, se o policial sabe o jiu-jitsu, ele vai conseguir já imobilizar o bandido, até chegar o reforço, até chegar alguém com a máquina de choque para realmente terminar o serviço e imobilizar o bandido, levar ele detido, beleza? Então isso é muito importante. Já em contraponto, pessoal, tem muitos casos que tipo, o policial não está bem preparado na defesa pessoal e numa abordagem, ele acaba tipo, entrando em mal e bucados, por quê? Vamos supor, se ele pega um cara que treina jiu-jitsu, qual é a chance dele? Muito pouca, pessoal, porque um cara que treina jiu-jitsu, o bandido no caso, o indivíduo está sendo abordado, ele vai reagir e por ele saber lutar, ele vai, tipo, vai sobressair segundo o policial que não tem um bom preparo. Então, o policial tendo um bom preparo e pegar um cara que já treina numa abordagem, ele tem, pô, bem mais chance, concorda? Então, é muito importante, o policial treina jiu-jitsu, igual eu falei antes, todo mundo que trabalha com pessoas assim, tipo, em trânsito, na rua, entendeu? É importante treinar, porque ele vai ter uma chance de mobilizar o bandido, entendeu? Vamos supor, se ele dá um mata-leão e o bandido tenta capotar ele pra frente, entendeu? Tipo, é, dá um mata-leão com o bandido em pé, mobilizando, e o bandido tenta capotar ele, mas por ele já treinar jiu-jitsu, ele vai conseguir, não, eu tenho que pesar meu quadril aqui pra ele não me capotar pra frente e deitar o bandido até que chegue o reforço pra algemar. Então, essa é a diferença, pessoal. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo, também deixa o like, é muito importante deixar o like, pessoal, e também, segue o meu Instagram, esse é o meu Instagram, beleza? Pessoal, também todos os patrocinadores que ajudam o canal aqui, tá na descrição, só descer pra baixo que tá aí na descrição, beleza? Tamo junto. Osss!